Que o Anápolis enfrenta um time desfalcado, isso todos sabem. Porém, os jogadores do Galo enaltecem a qualidade dos possíveis substitutos. Todos merecem uma marcação especial, principalmente Jorginho. Não só o Jorginho, como o Magno, como o Alisson, um grande jogador que, não sei, mas pode vir a entrar no lugar do Viçosa. Quando a gente trata de equipe qualificada e grande, tem que ter atenção com todo mundo. No Jonas Duarte, o público foi de quase 6 mil torcedores. Hoje, mesmo sendo fora de casa, no Serra Dourada, os jogadores esperam poder contar com a força que vem da arquibancada. Eu acho que se eles forem, vai ser uma força aí que vai ajudar bastante a gente. O Anápolis começa a partida classificado para a grande decisão do Goianão. Porém, o grupo não está pensando em empate. Todo mundo com o objetivo de marcar gol. O que eu sempre procuro em todo jogo, é sempre fazer gol. Espero que eu tenha oportunidade, que geralmente o centroavante tem uma só. Espero que, se eu tiver, às vezes são circunstâncias do jogo, às vezes tem, às vezes não aparece. Mas quando aparecer, eu espero fazer o gol.